Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Olha lá como que eu estou no espelho Você está doido, de óculos de sol Capacete, GoPro GoPro 360 aqui Para a gente filmar um rolezinho em 360 Mano, só as mexidinhas Ali o original Aqui eu acho que é 4mm Não sei, 190 Lá o 470 Aracaki ali também acho que de 190 Tem uma trezentinha, minha Ninja 400 E vamos encontrar mais algumas motos Pelo meio do caminho E eu estou com a 160 A brava da rifa Se você ainda não adquiriu o seu número Já garanta Link na descrição E bora pro rolê rapaziada Aí a sua toca Abastecer a moto Está acabando Calibrar o pneu Né? Vamos que vamos Depois eu coloco a 360 Para entrar em ação Certo? Para a gente filmar esse rolê Em 360 Mano Calibir Se ela não vai baixar Se ela não vai cair aqui Né mano Já está mexendo bastante Tô com medo Dessa GoPro da ruim E cair daqui Moço Ela não vai baixar Já está aqui Ela não vai era Sim Se ela não vai testar becas Tierra Né Ele é bom, tá de 470 ali, ó Ele é bom, tá de 470 ali, ó Completa pra mim de álcool Álcool É, rapaziada, eu tinha mais 260 pra vir Mais 3 Mas os caras pipocou, não quis fazer a aventura de andar 200km, mano Com as motos fuçadas Mas, nós é guerreiro e nós vai, mano Uma motinha da rifa Vou andar 200km hoje com ela com motorzinho 4mm piratão, hein E filmando 360, vamos ver que bicho que vai dar É, rapaziada, eu vou andar Se inscreva no canal. Antes que comece os mimimi, esse painel não está marcando certo. A relação foi trocada, então não confere com a velocidade real. Segue o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?